Boa noite, senhores passageiros do voo da Varg com destino ao Enarte 2018. Me chamo Mariana Pereira, primeira prenda do CTG, vaqueanos da tradição, da cidade de Porto Alegre, primeira região tradicionalista. Fundado em 1961, tendo como primeiro patrão o senhor João Cruz e como atual patrão o senhor José Bonifácio. Apresentaremos Tirana do Lenço, Maçanico e Cana Verde. Convido a todos a apertarem os cintos e a embarcarem nesta viagem com o CTG, vaqueanos da tradição. Os valores, a filosofia e o espírito variguiano ainda pairam sobre nós. E com respeito e orgulho por essa empresa que o CTG vaqueanos da tradição traz ao palco do Enarte uma singela homenagem, a Varg, aquela que deu asas ao Rio Grande do Sul. Nessa missão de ousadia, da lucha e do povo alegre, o mundo conquistaria a aviação Rio Grande do Sul. Na linha da lagoa tudo começou, o pico a batia asas até a zona sul. Mil destinos, mil caminhos, leste a oeste, de norte a sul. Estrela brasileira do céu azul, iluminando de norte a sul. Mensagem de amor e paz, orgulho do Rio Grande do Sul. Estrela brasileira do céu azul, iluminando de norte a sul. Mensagem de amor e paz, orgulho do Rio Grande do Sul. Estrela brasileira do céu azul, iluminando de norte a sul. Estrela brasileira do céu azul, iluminando de norte a sul. Estrela brasileira do céu azul, iluminando de norte a sul. Mensagem de amor e paz Orgulho do Rio Grande do Sul Estrela brasileira no céu azul Iluminando de norte a sul Mensagem de amor e paz Orgulho do Rio Grande do Sul Mais que uma empresa Uma causa Uma família Orgulho, um tempo de felicidade Tua estrela ainda brilha Orgulho, Orgulho, Orgulho Orgulho, Orgulho, Orgulho Estrela brasileira no céu azul Iluminando de norte a sul Mensagem de amor e paz Orgulho do Rio Grande do Sul Estrela brasileira no céu azul Iluminando de norte a sul Mensagem de amor e paz Orgulho do Rio Grande do Sul Vargui, Vargui, Vargui O sonho do homem de voar Fez com que Otto Mayer decolasse o primeiro avião Da Ilha dos Marinheiros em 1927 Assim iniciava a aviação comercial no Brasil E na mão firme e visionária de Rubem Berta A aviação rio-grandense A Vargui cruzou fronteiras Ganhou o mundo e foi a maior E a melhor por mais de 80 anos E nessa singela homenagem É que se apresenta O CDG Varguianos da tradição Vargui, Vargui, Vargui Tirana Tirana És mulher bela A mais linda flor desse jardim Eu persigo teu perfume Tirana, não fujas de mim Tirana, linda Tirana É meu lencito É meu lencito Que te chama Sou louco por teus carinhos Não carece ser Tão tirana 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 Amém. 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 Maçanico, maçanico, maçanico do banhado, maçanico, maçanico do banhado, quem não dança o maçanico, não arruma namorado. Quem não dança o maçanico, não arruma o namorado Maçanico, maçanico, mas que bicho impertinente Maçanico, maçanico, mas que bicho impertinente Maçanico, vá-te embora, na tua casa chegou gente Maçanico, vá-te embora, na tua casa chegou gente Maçanico, vá-te embora, na tua casa chegou gente Música Para cantar a canavê, primeiro cantar o violer Para cantar a canavê, primeiro canta o violer Depois que o violero canta, canta aos outros companheiros Ai, ai, meu bem Ai, ai, meu bem Ai, ai, meu bem Ai, ai, meu bem Depois que o violero canta, canta aos outros companheiros Ai, ai, meu bem Ai, ai, meu bem Ai, ai, meu bem Ai, ai, meu bem Depois que o violero canta, canta aos outros companheiros Cana verde, cana verde, cana verde, minha cana cristalina Cana verde, cana verde, minha cana cristalina Eu quisera ser um travo no cabelo das meninas Ai, 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 meu bem Ai, ai, meu bem Eu quisera ser um travo no cabelo das meninas Ai, ai, meu bem Ai, ai, meu bem Ai, ai, meu bem Ai, ai, meu bem Eu quisera ser um cravo no cabelo das meninas Ícaro foi um símbolo usado pela Varig Desde o início de sua trajetória Mesmo depois que a empresa adotou a Rosa dos Ventos Como marca oficial, Ícaro continuou sendo símbolo dos pilotos Para lembrar que voar é liberdade, é sonho, é realidade Sem nunca esquecer dos limites de cada um E nas asas de Ícaro é que se despede CDG, bacanos da tradição Ícaro sou eu, homem feito das fibras intrincadas do desejo Recuso toda advertência que castro voo Mesmo pagando com a morte a ousadia Digo isso porque há muitos tipos de morte Muitos preços por ousar viver Muitos preços por ousar voar Sonhar como um pássaro no mar Sobre os bárbaros Sobrevoar Labirintos E querer Ter braços De asas Ver a terra De cima Fugir Nessa ilha Sobreviver Ser livre Como Iclaro Ter asas Pra voar Cortar o céu Infinito Sobre as nuvens Dançar Ser livre Como Iclaro Ter asas Pra voar Cortar o céu Infinito Sobre as nuvens Dançar Tomou seu par de asas Se jogou ao céu E voou Simbora gurizada Simbora gurizada Oreos Or... O veut o mar O veut o mar É o nor-o-o-n-o-o-js E co-o-j-o-br- É o foro de asas E o no-o-o-no-o-oh Obrigado.